No seu caso, você foi sempre tendo graduação por mérito, por qualidade sua? Sim, sempre, pela minha dedicação, né? Quando eu cheguei na Academia Internacional, eu já pulei algumas coisas, porque eu já tinha saído da outra academia, da primeira, com conhecimento muito amplo, já de arte marcial. Quer dizer que para ser mestre, precisa ser faixa preta? É, faixa preta, ele é um professor, primeiro tuente. Para ser mestre, ele tem que passar por cinco níveis ainda. Ah, sim, quer dizer que mestre já é mais do que professor? É, mais do que professor. E existe uma hierarquia de tal modo que há o chamado grão-mestre, não existe? O grão-mestre, ele já está com... o nosso grão-mestre, o doutor Chuchilin, ele está com 74 anos. Ele vem para o Brasil em dois em dois anos, dá seminário. Ele está vindo esse ano agora, no dia 18 e 19 de novembro de 2016 em São Paulo, onde eu estarei mais uma vez representando os moçoroenses, todos os moçoroenses lá em São Paulo. Quer dizer, o grão-mestre é Chuchilin? Chuchilin. E ele reside onde? Nos Estados Unidos e na China. Ah, na China. Quer dizer que é uma das maiores autoridades no mundo. Dentro do Kung Fu Shaolin Hungaia, o Kung Fu, ele tem uma divisão. Cada família representa um pai e um filho. É assim que o Kung Fu é separado. Vamos imaginar que a pessoa aqui de uma... qualquer pessoa que esteja nos assistindo, vamos dizer assim, decida colocar o seu filho. É melhor começar como criança? Portanto, faz. Tem pessoas que não têm oportunidade. Eu tenho alunos de quase 50 anos que não têm oportunidade. Tudo bem. Digamos que uma pessoa se disponha, se motive, tenha interesse de ir fazer parte da sua escola, seja um adepto do Kung Fu. O que é que é necessário de início, logo assim, para entrar? Tem que fazer um exemplo de saúde para saber se ele não tem nenhum problema de saúde, que ele é perfeito, né? Fazer a inscrição e a gente começamos, né? Uma aula só para criança. A gente trabalhamos assim, com todo o cuidado para não ter acidentes, né? Dentro da cultura chinesa. Não tem nenhuma necessidade que a pessoa tenha credo religioso? Não, 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 não. Não tem nenhuma importância de conhecimento científico? Não, não. Nada, nada, nada. O Shaolin era uma sociedade onde se tinha todos os conhecimentos. Tinha o cozinheiro, tinha o lutador, tinha várias pessoas de vários níveis. Nem todo mundo, no tempo Shaolin na China, sabia como fosse. Existia os monges guerreiros, aqueles monges que eram treinados para guardar a base do palácio imperial, tendo o Shaolin. O Shaolin, foi até bom falar o Shaolin, o Shaolin era um templo onde os monges treinavam Kung Fu e tinha medicina, tinha acupuntura, tinha todo tipo de ciência. Não era só uma pessoa, várias pessoas se dedicavam a ajudar a população. Isso era um estilo de vida, um modo de vida chinês. Chinês. Não tinha nada de cunho religioso, era uma prática de vida, de filosofia. Nossa escola, eu tenho várias dominações diferentes, né? O bom é que na hora da aula eu coloco só o Kung Fu, para não ficar se chocando algumas religiões. Aí vai ficar difícil de controlar. Chegou na escola, ele tem só um pensamento, treinar Kung Fu e ter um corpo saudável, e ter uma mente sabia. E a pessoa, ao entrar, ela passa muito tempo para se graduar? Você aqui tem oportunidade de oferecer até qual nível? Eu tenho até o primeiro nível, faixa preta. Eu já fui convidado pelo Sifo Paulo, que é o meu mestre em São Paulo, para fazer o segundo tuan. Aí depois vem o terceiro, depois vem o quarto, depois vem o quinto, eu vou virar mestre. As coisas no Kung Fu Shaolin acontecem como uma vida, natural. É diferente do esporte de algumas escolas, que os alunos ficam pedindo faixa ao professor para ele ficar na academia. O Kung Fu Shaolin, ele tem que passar por uma hierarquia, ter paciência. A pessoa entra hoje, por exemplo, na escola com você, ela, ela, essa pessoa, demora o que de tempo para passar para outra faixa? No caso, você tem aqui até oito faixas? É oito faixas. A primeira faixa vai... É a que entra, né? Tem que ter uma faixa. A faixa branca. É. A branca. Ela vai até um ano. Porque o nosso sistema de Kung Fu, ele é muito conteúdo básico. O aluno não consegue assimilar dentro de dois a três meses, como tem escola de Kung Fu que faz isso. O assimilar que você diz é exatamente aqueles passos, aqueles movimentos, né? Assim, tem que fazer aquilo correto, né? Porque existe dimensão de espaço, né? Roberto, faça aí alguns... Movimentos? Alguns movimentos para que você tenha uma ideia como é o começo do começo. O Kung Fu fica sempre a poção de sentido, porque ele tem uma influência muito grande do metalismo, sentido. Aqui ele fica no cavalo, como se é assentado no cavalo. A coluna tem que ficar reta. É onde vem o tempo do Kung Fu. Aí como é que o aluno vai conseguir esse espaço que ele vai conseguir abrir a perna? Ele vai fazer o cavalo fechado. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui ele tem só total espaço de trabalhar a coluna reta e o Hungar, que é o tigre, sem forçar essa musculatura da coluna, sem forçar o joelho. O jeito que eu estou aqui, se você notar, eu estou com o tronco para frente. Eu tenho que ficar do jeito que o senhor está na cadeira. O braço vai centralizar isso aqui. Isso aqui não existe dois, de fortalecimento. Quando subir, eu vou voltar de novo para a mesma base, que é o cavalo fechado e o sentido. Essa é uma prática que para ele aprender demora um setinho, né? Demora, porque... Para fazer corretamente, saber respirar, também tem a questão da respiração. Tem todo o conteúdo da respiração. E foi isso que o Budidama, o indiano, ensinou, quando ele viajou da Índia para a China, para criar, desenvolver o Kung Fu na China. É a prática para homens e para mulheres indistintamente? Não existe assim, total, só para homens. O Kung Fu, tanto faz para mulher como para homem. É bom que se comece com a idade mais de cinco anos de idade. O ideal é começar cedo, no caso. Começar cedo, né? Mas eu tenho alunos que têm quase 60 anos. Aí, nesse caso aqui, quando a pessoa com o Kung Fu, ele passa um ano em faixa branca. Aí aprende todos os passos, todos os atos, as atitudes. Aí ele vai para outra faixa. É, vai para a faixa amarela. Amarela. Aí ele pode passar também um ano. É indiferente, né? Depende das pessoas, né? A faixa branca, ela tem um pouco de, tem mais um pouco de base, de fortalecimento. Porque para o aluno aprender a manter a coluna reta, as pernas no chão, que a energia flua, que o Qi, que em chinês significa energia. Ele desenvolveu o Qi, essa energia, ele vai ser forte. Ele vai ter as pernas fortes, o abdômen forte, o soco forte, tudo vai ser energia. Não pode só ficar usando a força muscular, é como um balão, você, e ela volta. Quando for energia, pura energia. É isso que os mestres ensinam, né? É sintonizar o que há de energia na pessoa com o músculo, com a força muscular. Essa sintonia perfeita. Isso. Força, não só a força muscular, mas o Qi, Qi, jogando sempre a energia para frente. É por isso que algumas vezes, naquelas práticas de quebrar tijolos, não sei o que, não é isso? Porque aquilo ali, com a força muscular, não teria condição. Mas como é uma força de energia somada ao músculo, aí é outra coisa, né? É isso que nós chamamos de Kung Fu. Quando o aluno desenvolve o Qi interno. Quando ele vai fazer uma prova que não vai estimular, ele diz, eu vou passar. Eu estudei para passar. Eu estudei para ser o vitorioso. Ele vai conseguir. Porque ele canalizou a força positiva. Isso é o Qi. Isso ele tem que aprender a desenvolver. Essa força abstrata que a pessoa desconhece, tornar-se útil na prática. Quer seja física, quer seja mental. E isso que o Kung Fu desenvolve. Quer dizer que o que nós chamamos assim, de filosofia de vida, é exatamente encontrar esse percurso. Saber utilizar esse conteúdo. Esse conteúdo. Aí aqui em Mossoró nós temos muitos praticantes, um bom número de pessoas, adeptas? Temos sim. O Kung Fu está crescendo muito no Brasil, Mossoró. Aqui em São Beto da cidade de Mossoró, tem outras pessoas que já estão vindo de fora para cá, vendo seu espaço aqui na cidade. E eu fico muito feliz, porque o Kung Fu é de todos. O Kung Fu só não é meu, de todos. De todos. Eu me sinto muito honrado de ser o primeiro Mossoróense a sair daqui, com muita dificuldade, ir para São Paulo e conseguir a Preta. E hoje, as coisas dentro do Kung Fu Shaolin, eu tenho um elo de amizade muito grande com os mestres chineses, né? Muito boa, me sinto muito bem. E o Kung Fu me trouxe muita felicidade e muitos conquistas. Porque no Kung Fu só tem uma coisa de pessoas maravilhosas. É liberto as maré. É uma pessoa tranquila, uma pessoa calada, assim. Ele não é aquela pessoa que fica conversando, que fica... Não, a dedicação dele é mais na escola. É mais na escola. Ele é um professor excelente, dedica muito para os alunos. Deus é estudo de bom. E que ele sempre faça as facinhas. Procure sempre desenvolver esse trabalho. Ele sempre dedicou. A admirador também entregarra a dedicação, a boa vontade, sozinho, sem ajuda de político, sem ajuda de ninguém. Sempre um menino que sempre dedicou essa arte de criança. Ele dá a sua vida, trabalha quase 20 horas. E participou de encontros no Rio, São Paulo. Pertence à Associação Nacional do Kung Fu. Já lutou com várias pessoas de vários países também. Sempre vai a conferências. Ele sempre está apto, eu acredito, preparado para essa profissão. Eu acredito que o Corazio, como ele, poucos mostraram isso aí, porque eu conheço desde criança e às vizinhas também. E tem sido um exemplo que ele se dedica mais, tanto para a criança, como para as pessoas, para a sociedade. É um que trabalha em prova da sociedade, mostrando. Eu acredito que ele merece chegar onde chegou, porque ele tem garra e ele tem talento para isso. O Heriberto é um professor maravilhoso. Além de professor, eu o tenho como um amigo meu. Ele é uma pessoa muito batalhadora. Ele sempre busca o espaço dele, sem precisar estar derrubando ninguém. Ele é uma pessoa otimista, uma pessoa maravilhosa. Um beijo. E continue assim, sendo esse professor e amigo maravilhoso. Bom, o Heriberto eu conheci quando estava procurando uma arte marcial para fazer. E a gente acabou ficando amigos, por admiração mútua, né? Admiro muito a força dele, o trabalho dele. Uma pessoa que vive praticamente da arte marcial e consegue sustentar uma família. Desejo a ele muita felicidade e que ele alcance o que ele deseja na vida, né? A gente acabou ficando com uma família.